Fala aí, tudo tranquilo? O ano está acabando e é hora de quê? De traçar as metas e planos para 2018. E nada melhor do que começar o ano com o bolso forrado de dinheiro, não concorda? Então, quer saber como faturar mais nesse final de ano? Veja então nesse vídeo os 4 motivos para você dirigir pela Uber e faturar alto para começar 2018 acelerando com o pé direito. Primeiro dezembro é um mês de alta demanda, é um mês de muito movimento. Historicamente, Uber 99 Cabify. Dezembro é um mês com o maior número de viagens do ano. Então é o momento de você estar se dedicando, de você estar trabalhando para o quê? Para ganhar muito mais dinheiro e aproveitar toda essa demanda, esse excesso de movimento que temos por conta das festas de Natal e de final de ano. Segundo motivo, economizar para os gastos de início de ano. A gente sabe que quando o ano vira começa IPVA, IPTU, matrícula de escola, matéria de escola, compras de Natal que a gente vai ter que pagar, as férias do Réveillon que a gente tem que bancar. Então surge muita despesa extra aí por conta do início de ano e logo requer o quê que você ganha um pouco mais. Então nada melhor que aproveitar o mês de dezembro, que é um mês de altíssima demanda e de alto movimento, para faturar mais, para ganhar mais e fazer aí um pé de meia para você iniciar bem o 2018 e aguentar todas essas despesas extras aí que acabam aparecendo. Terceiro motivo, chuva e preço dinâmico. Dezembro, por conta do verão, é um mês chuvoso em todo o Brasil. Logo, a nossa demanda sempre que chove aumenta, o pessoal fica com preguiça de sair de casa, fica com preguiça de pegar ônibus e passa o quê? A chamar o Uber, a chamar o 99, o Cabify. Então a demanda acaba aumentando muito por conta disso. Soma-se a isso, todo esse movimento de final de ano por conta das festas, que o pessoal vai para a barzinha, vai para a balada, vai para o Amigo Secreto, vai beber, vai sair, vai curtir e vai precisar do quê? De um motorista da rodada. Nós! Então seja esperto e aproveite esse movimento aí de final de ano para faturar um pouco mais, aproveitei a chuva, aproveitei a dinâmica para ganhar mais dinheiro, ganhar muito mais por hora. E por último, o quarto motivo são as promoções especiais de final de ano. Uber, 99, Cabify, tendem a fazer o quê? Uma série aí de campanhas, de promoções para estimular os motoristas a escolherem aquela plataforma, a trabalharem por aquele aplicativo. Então, mais um motivo aí para a gente estar aproveitando o final do ano, além da demanda, além da chuva, além do movimento, as campanhas, as promoções que as empresas fazem para reter, para fidelizar o motorista, para que a gente escolha com qual plataforma quer trabalhar nesse Natal. Então, meu amigo, como eu já falei no outro vídeo, deixe a preguiça de lado, dá uma olhada nesse vídeo aqui, com os principais horários para você trabalhar na sua cidade aí no Natal, foca nesses horários que você vai ganhar mais dinheiro por hora. Aproveita esse final de ano, porque se você quer ganhar dinheiro na Uber, na 99 e na Cabify, a hora é agora. Gostou desse vídeo? Já deixa um like, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para ativar as notificações, que aí sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube avisa e você recebe em primeira mão a novidade. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem, Feliz Natal e até o próximo vídeo. Feliz Natal e até o próximo vídeo.